Alô Brasileiro Produções, minha gravadora, contato para show 7399-30-3267, contato para show. Gosto demais das madrugadas, gosto demais das noites escuras, ando chorando, bebendo e fumando, para esquecer uma criatura, que há muito tempo nem abandonou, por ter ciúmes e louca paixão, hoje eu vago nas noites sozinho, sou um vagalume na escuridão. Se tetei não durmo, se durmo eu sonho, acordo tristônio, seu nome a chamar, grito bem alto e porém não me adianta, porque nesse instante tão longe ela está. Fico preocupado só por não saber, se meu rival está vivendo bem, Porém se um dia ela te abandonar, sei que ele vai ser vagalume também. Gosto demais das madrugadas, gosto demais das noites escuras, Ando chorando, bebendo e fumando, para esquecer uma criatura, que há muito tempo nem abandonou, por ter ciúmes e louca paixão, hoje eu vago nas noites sozinho, sou um vagalume na escuridão. Se tetei não durmo, se durmo eu sonho, acordo tristônio, seu nome a chamar, grito bem alto e porém não me adianta, porque nesse instante tão longe ela está. Fico preocupado só por não saber, se meu rival está vivendo bem, Porém se um dia ela te abandonar, sei que ele vai ser vagalume também. Porém se um dia ela te abandonar, sei que ele vai ser vagalume também. Porém se um dia ela te abandonar, sei que ele vai ser vagalume também. Vem, valeu Luciano Gouberto e Leno Rocha, grande abraço para meu empresário, Sandy Móveis do Valentim, aquele abraço Sandy Móveis de coração para você, meu querido de Leno Rocha, daqui meus agradecimentos para você, valeu! Eu estava no trabalho, Quando o telefone tocou, uma voz tão linda, que me chamava de amor, Peguei seu endereço e saí em disparada, ao chegar em frente a casa, A menina estava arrumada, entrei todo feliz, mas ali tinha um guincho escondido. Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar, Eu não posso dividir você, fica comigo, eu quero te amar. Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar, Eu não posso dividir você, fica comigo, eu quero te amar. Quando você está comigo, você pensa nele, Quando você está com ele, se lembra de mim, Eu não posso aceitar um coração dividido, Não sei se você gosta dele, ou gosta de mim. Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar, Eu não posso dividir você, fica comigo, eu quero te amar. Ou ele ou eu, diz afinal com quem vai ficar, Eu quero é ser feliz, basta você voltar, Já não suporto mais, viver a vida assim, Quero arrancar do peito esta dor, que se aborçou de mim. Enquanto você não volta, vou vivendo de saudade, Vou levando a minha vida até quando Deus quiser, Quando eu amo é pra valer, mas não duvida de mim. Ver o mundo pelo avesso, por o amor de uma mulher, Não me pergunta se eu choro, quando estou apaixonado, Por você eu sofro e choro, qualquer hora onde for, Tô falando que eu sou breca, estou fora de moda, Mas diz não me incomoda, baby eu choro por amor. Abre meu coração, pra ver o que vai dar, Eu quero é ser feliz, basta você voltar, Já não suporto mais, viver a vida assim, Quero arrancar do peito esta dor, que se aborçou de mim. Enquanto você não volta, vou vivendo de saudade, Vou levando minha vida até quando Deus quiser, Quando eu amo é pra valer, mas não duvida de mim. Ver o mundo pelo avesso, por o amor de uma mulher, Não me pergunta se eu choro, quando estou apaixonado, Por você eu sofro e choro, qualquer hora onde for, Tô falando que eu sou breca, estou fora de moda, Mas diz não me incomoda, baby eu choro por amor. Abre meu coração, pra ver o que vai dar, Eu quero é ser feliz, basta você voltar, Já não suporto mais, viver a vida assim, Quero arrancar do peito esta dor, que se aborçou de mim. Abre meu coração, pra ver o que vai dar, Eu quero é ser feliz, basta você voltar. Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais, Eu já parte pra outra, por favor, vê se me deixa em paz. Pode ir. Lano Rocha, ao vivo aqui, Estúdio LG, Juntamente com Luciano Gouveia, meu patrão. Segura Luciano. Você tá vendo aquela cama de casal, Desmontada encostada na parede, Naquela cama já fui feliz com alguém, Hoje eu durmo sozinho numa rede, Já coloquei. Já coloquei seu nome na internet, www.com é que ama, Estou procurando uma mulher, que queira estrear a minha cama. Oi quem será, a pretendida com esse amor sensacional, Você me manda, seu e-mail então me liga, Vai estrear a minha cama de casal. Oi quem será, a pretendida com esse amor sensacional, Você me manda, seu e-mail então me liga, Vai estrear a minha cama de casal. Você tá vendo aquela cama de casal, Desmontada encostada encostada na parede, Naquela cama já fui feliz com alguém, Hoje eu durmo sozinho numa rede, Já coloquei meu nome na internet, www.com é que ama, Estou procurando uma mulher, que queira estrear a minha cama. Estou procurando uma mulher, que queira estrear a minha cama. Oi quem será, a pretendida com esse amor sensacional, Você me manda, seu e-mail então me liga, Vai estrear a minha cama de casal. Oi quem será, a pretendida com esse amor sensacional, Você me manda, seu e-mail então me liga, Vai estrear a minha cama de casal. É com você Luciano! Simbora que é o grande chefe! Estúdio LG, Lino Rocha, que justamente o... Luciano Gouveia! É, Luciano Gouveia! Segura o rei menino! Chorei demais haver um companheiro Quase nas ruas horas derradeiras Com a medo indo perder um amigo Mesmo que seja feito de madeira Eu fui embora mas deixei alguém Para cuidar com boas maneiras Hoje eu vejo todo abandonado Todo quebrado embaixo da painelha Se eu pudesse eu não teria ido Tentar a vida lá na capital Meus dois de carro todos já morreram E desmancharam o velho curral Se eu pudesse eu não teria ido Tentar a vida lá na capital Meus dois de carro todos já morreram E desmontaram o velho curral Lendo rocha ao vivo Oh índia Você é a índia que eu quero E não me desespero Se não a encontro Quando eu me encroço em teus braços Me entrego o cansaço Até fico tonto Eu preciso te dar meu amor E sentir seu calor Como antigamente Eu preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Oh índia Onde andarás? Oh índia Onde andarás? Onde andarás? Quando voltarás? Você é a índia que eu quero E não me desespero Se não a encontro Quando eu me aposto em seus braços Me entrego o cansaço Até fico tonto Eu preciso te dar meu amor E sentir seu calor Como antigamente Eu preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Eu preciso te dar meu amor Oh índia Oh índia Onde andarás? Oh índia Onde andarás? Oh índia Quando voltarás